Tá ouvindo isso, irmã? Tô ouvindo sim, irmã. É um barulho muito estranho. Ainda de choro. Quem tá chorando? Não sei. Tem alguém chorando e tá vindo perto da sauna ou do banheiro. Talvez é a vovó malvada que esteja lá dentro da sauna. Tresa, né? Ah, de novo não. Essa vovó malvada sempre vem aqui invadir essa casa. Ela não sabe, não? Ela nem é a dona dessa casa. Você que é a dona dessa casa. Verdade. Ai, caramba. Eu já tô assustada. Começou o barulho bem baixinho, tipo hí, hí desse jeito, assim. ou pode ser o alienígena. É isso mesmo. O alienígena pequeno bebê. Verdade. Eu tinha colocado ele num papelão, numa caixa quadrada de papelão. Aí, lembra que eu coloquei ele na caixa e coloquei em cima lá do guarda-roupa. aí, do nada, ele sumiu. Será que ele apareceu de novo? Eu acho que sim. Várias vezes aconteceu isso. Então, Laira, a gente tem que ir lá na sauna. Vamos abrir a sauna e ver quem que está chorando. Agora parou de chorar. Só que tava muito alto. Aí, a produção já começou a gravar e eu tô avisando a Laira porque você também ouviu, né? Eu também ouvi, mas eu tava na vida da teca e daí minha irmã veio avisar eu. Isso, verdade. Ó, vamos devagar olhar na sauna primeiro, tá bom? Tá. Nossa, peraí. A sauna tá trancada, Laira. Tava aberta. Tava, agora tá fechada. Quem fechou? Não sei. Vamos ali, espiar. Nossa, olha. A sauna tá trancada. peraí, irmã. Mas a porta também tá fechada. As duas portas tá fechada. Nossa, quem fechou essa? Não vi eu. Nem eu e nem a produção. É. Calma. Tem alguém aí na porta do banheiro ou na porta da sauna? É. Laira. Sim. Qual é melhor a gente abrir primeiro? Da sauna. Da sauna? Sim. Espera. eu acho melhor. Laira. Ouviu o barulho de chorinho? Ouvi. E se tiver aí dentro, vê? Não. Não tá aí? Não, aqui. Ah, não, só tem um negócio de água de piscina. É. Laira, deixa eu abrir a sauna. Tá muito bom. Cuidado, sai daí, tá? Tá. Deixa eu ver. que medo. Eu vou acender a luz. Não. Não tem nada aqui. Só tem uma boia gigante. Pera aí. Só tem essa boia e não tem nada aqui. Ai, tá saindo aqui. ó, Laira. Se não tem nada aqui, então tá vindo daí. Ai, mãe, eu não vou aqui não. Esse banheiro deve estar fedendo. Verdade, porque se tiver alguém aí, usou o banheiro. É, 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 fez xixi, chedo. Calma. Eu vou abrir essa porta e a gente vai ver. Não sei não. Eu acho que é o alienígena grande que tá aí dentro. Porque a voz tava muito alta, Laira. E o alienígena bebê, ele não sabe andar. Mas tava fazendo, tava chorando? Tava. Então, o alienígena grande não chora, esqueceu. Verdade, ele não chora, ele é muito bravo pra chorar. Ele é muito bravo, ele é bem gigante e um bebê pequeno que chora. Ai, Laira, você tem toda a razão. Então, devagar, a gente vai abrir a porta. Ai, tô preocupada, irmã. Mas, irmã, é um bebê pequeno da lirinha, não sei mal com a gente. Então, verdade. Eu acho que eu concordo com vocês, então. É o bebezinho que tá aí. Vamos abrir? Não. Tá pronta? Tô. Tá bom, Laira, vamos abrir juntas. Vai, abre. Laira, sai daí. Tem alguma coisa dentro do vaso? Tem mesmo. Olha lá, tem alguma coisa dentro do vaso? Tem mesmo, eu tô tendo que eu fazer ver aqui. Calma aí. Peraí, peraí. Vai, entra lá. Deixa eu abrir. Tá feio. Tá feio? Então, deixa. calma aí, Laira, tem alguma coisa lá. Eu tô vendo uns braços verdes e uma cabeça verde. Eu também tô, olha lá, peraí. Laira! O quê? É o bebê alienígena. É mesmo, irmão. Ai, Laira, a gente vai ter que levantar essa tampa. Alguém colocou ele e aí? Alguém, será que foi a mãe ou o pai? Não sei, Laira. Vamos abrir a tampa, você consegue levantar devagar? Ai, que medo. Mãe, vai, vai, levanta. Isso, levanta. Nossa, o que aconteceu? Que medo, ele vomitou. Dá licença, deixa eu ver. Laira, que nojo. Que fedor. Ele tá fedendo. Isso não é vômito. Eu acho que ele fez alguma coisa com o bumbum. Que fedor. Ai, que nojo. Boca. Como? Ele foi para aí, meu Deus. Não sei. Ai, Laira, olha aquilo. Tá muito fedorento. Laira, será que a gente tira ele daqui? Não, não. Não, né? A perna dele tá cheia de negócio que a gente nem sabe o que é isso. Laira, abaixa essa tampa, vai. Vamos sair daqui. Isso. Isso, abaixa essa tampa e, ó, a gente tem que sair daqui, Laira. não podemos ficar aqui, sabe por quê? Sim. Alguém colocou ele aí, Laira. É, alguém. Agora vamos deixar ele aí e entrar pra dentro. Ai, fecha essa porta, irmã. Isso, fecha a porta, melhor. Alguém colocou ele ali e alguém vai ter que vir buscar. Eu acho, Laira, que foi o que você falou, foi o pai. É, o pai e a mãe foi junto. Isso, eu acho que pegou ele e colocou ele pra usar o meu banheiro. que nojo. Aquilo tá tudo cheio de coisa. Nossa, tá fedendo. E agora, deixa a paxete limpar, né? Ai, eu não vou limpar, não. Eu também não. Nem a produção vai limpar. Eu acho melhor ela ira limpar, porque a última quem tava cuidando do bebê era ela. Verdade, irmã, você deu banho nele aquele dia. Culpa sua que ele saiu da caixa. Não, mas eu, ele só tava tomando banho porque ele tava nojento. Tá bom, tá bom. Vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer. Tchau. 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 Tchau.